Oração de Exaltação da Santa Cruz Salva, Senhor, teu povo e abençoa a tua herança. Concede à tua igreja vitória sobre os inimigos e protege pela tua cruz este povo que é teu. Cristo Deus, que voluntariamente foste levantado na cruz, tem compaixão do teu povo que traz o teu nome. Alegra pelo teu poder os nossos fiéis governantes, dando-lhes a vitória sobre os inimigos. Encontrem na tua aliança uma arma de paz, um troféu invencível. A cruz exaltada convida toda a criação a cantar hinos a paixão imaculada daquele que sobre ela foi erguido. Sobre a cruz ele levou a morte, quem nos tinha dado a morte, ressuscitou os mortos, e tendo-os purificado, em sua compaixão e infinita bondade, os fez dignos de viver nos céus. Alegremos-nos, pois exaltemos seu nome e magnifiquemos a sua extrema condescendência. Erguendo os braços para o alto e pondo em fuga o tirano Amalek, Moisés te prefigurou, ó cruz veneranda, glória dos fiéis, sustentáculo dos mártires, ornamento dos apóstolos, defesa dos justos, salvação de todos os santos. Por isso, à vista da tua exaltação, a criação se alegra e exulta glorificando a Cristo, cuja extrema bondade reuniu por teu meio o que estava disperso. Amém.